Oi, olá, já tava na hora da gente começar as nossas loucuras aqui dentro do Blocks Fruits, não é mesmo? Então hoje, meus amigos, ô mano, Mamute João aqui, mano, fala se não é a melhor skin que eu já fiz em todos os tempos no Roblox, cara, eu sou literalmente um peru cabeludo, tá ligado? Enfim, hoje nós vamos começar a nossa saga, o pano do 1 ao 2.550, né? Porque agora não é mais 2.455, 2.550, e bom, hoje eu vou começar a minha Mamute, né? E vou ser patrocinado aqui, ó, pelo homem, salve, Joãozinho, salve! Nem é eu no meu outro computador, né? As duas contas são minhas, e mano, agora nesse exato, mano, olha isso, nem na minha conta tem a Mamute, né? E eu vou comprar a Mamute pra essa minha outra conta, Eu só preciso comprar a Mamute pra essa minha conta, né? E... Vrel! Permanente Mamute, né? É isso mesmo, rapaziada, é isso mesmo! Uma conta, level 1, vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu nunca usei a Mamute, eu estou usando pela primeira vez aqui, e equipar, mandei minha conta, tem a Mamute, essa daqui tem, e agora começa a nossa saga do 1 ao 2.550, e meu parceiro, já vamos chegar aqui como, ó? Tá, poxa! Não, o bicho, o bichelo aqui tá enjoado, hein? Tá enjoado! Ó, a asinha do peru batendo, mano! Famoso peru cabeludo, cara! Ô, da hora, mano, da hora, gostei demais de eu virar o peruzinho aqui! Já vamos chegar a como? Olha, tem que lembrar que a gente tá de Mamute, né? Então, o primeiro ataque aqui, a gente meio que vira um Shadow of the Mamute, né? E usa esse ataque aqui, que é o Ancient Cutter, né? Que, ó, dá pra gente segurar, vira uma mutão e solta. Caramba, é, não é muito danoso, porque também eu não pegue nada, tipo, eu não tenho nenhum status upado, eu literalmente tô level 1, tipo, totalmente ripado aqui. Pô! É, aí fica um pouquinho complicado, né? Eu quero logo sair desse level 1? Então, vamos fazer o seguinte, porque daí eu já coloco uns pontos em fruta, e a minha vida começa a facilitar, né? Eu queria pegar a maestria da Mamute? Queria, mas, pelo menos, assim, a minha vida já começa a ficar um pouco mais fácil, né? Cara, eu até quero ver como que essa fruta vai se portar, se ela vai ser uma boa fruta pra gente upar, se ela não vai ser, enfim. Obviamente que eu vou trazer todos os detalhes, e você vai acompanhar aqui da minha jornada, né? E hoje a gente começa a saga do 1 ao 2550. Mas, né, vocês sabem aí que a gente vai dividir em partes, né? Vamos ver como é que a Mamute se porta aqui no primeiro mundo, e, cara, já tô vendo que o negócio aqui é só lá para a seca. Olha só, mas aqui é muito fácil, né? Aqui é como tirar o leite de uma criança. Eu gostaria que todas as ilhas fossem igual à primeira ilha, né? Tipo, a gente só precisa agrar cinco NPCs, tipo, não é igual às outras missões, que tipo, há sete, às vezes até nove, né? Aqui a gente só agra ali cinco, e, mano, derrotou, já era. E aqui a gente só precisa pegar level 10 para ir para uma próxima ilha. Eu sei que é a primeira ilha, que é tipo como se fosse um tutorialzinho, né? Para você aprender, melhorar. Mas eu queria que fosse assim. A vida não é fácil, não. Eu poderia ser assim, poderinho. É, não é. Bom, brincadeiras à parte, né, mano? Agora é só dar um catilho e papo aqui nos Barren Arrows, nos Banzidos, né? E... Só mais esse que a gente derrotar aqui. Pera, segurar dá um daninho a mais? Cara, é muito legal esse negócio, né? Tipo, assim, você meio que se transforma em uma multidão do dragão, você só usa as habilidades, né? Mas, ó. Que não muda nada, não. Ai, não derrotou. Ai, bichinho safado. Pronto. Level 10. Derrotou. Nossa, é legal que agora... Eu só vou pegar um pouquinho mais de level, porque, tipo, aqui como a missão é fácil, né? Eu acho que eu vou fazer mais duas vezes essa missão. Porque, tipo, eu acho que vale mais a pena do que pegar, tipo, e ir agora direto para ele dos Masquakel, né? É... Eu tô basicamente quase dando hit kill aqui, com a habilidade. Tipo, duas habilidades. Tô precisando da duas habilidades. Só é um pouco ruim. Tipo, gostei do jeito que bate, né? A habilidade do Mamute. O Zé, mas ele joga para muito longe os inimigos. Então, temos que pensar aí se realmente... Mas, assim, pelo menos não joga tão longe, né? Então, ela não é tão ruim. Se ela jogasse, tipo, para muito longe, aí... Aí já começava a dar uma quebrada. Mas ela não joga tão longe, não. Então, é só mais, tipo, questão da gente se adaptar. Tipo, vem aqui e joga um pouquinho de longe, ó. É, é, é. Tem que ser um pouquinho de longe mesmo, porque senão acontece igual o outro ali. E ela demora um pouquinho para voltar, mano. Isso aqui tá me incomodando. Nossa, tem esse aqui. Tomou dano. Beleza, beleza. Fiz duas vezes. Não vou ficar fazendo mais muito do que isso. Agora... Ué, pera. Não tinha essa outra ponte aqui? Tinha? Cara, eu acho que tinha. Eu tô pagando aí de louco. Vamos ver o que tem de barco pra gente? É, se tem alguma coisa trancada. Aquele... Aquele veleirão lá, tipo, a gente não tem mais. Vamos ver se aqui no Luxury já tem algo liberado pra gente. Isso aqui, obviamente... Oxê. Ah, eu peguei o saveiro do outro aqui, reconheceu. Mas, ó... Vamos pegar o saveiro... A saveira aqui. Agora ela atira, né, mano? Deixa eu só tirar essa música aqui. Senão, né... A gente se lasca... Lasca, porque por incrível que pareça... Essa música, ela dá direitos autorais. Enfim, agora a gente tem que partir aqui pra ilha do mascoico. Achei que a gente teria um barquinho melhor. Mas tá bom, né? Pelo menos o saveirão tá diferente. Vambora! Eu peguei o cabelo dirigindo. E olha, aqui a selva não tá pra macaco não, tá? Até porque a gente tem que derrotar os mascoico. Eu preciso juntar a grana, porque eu quero comprar tanto o pulo, né? Que tá complicado, tanto o TP... É... Tem até aqui pra gente tirar uma fruta, mas não é que eu queria... Cara, faz tanto tempo que eu não veio pro primeiro mundo, que eu tô tão automático em subir ali, que eu subi ali, em vez de vim derrotar os mascoico. Então agora a ordem é mascoico, depois mascoicão e depois gorilão. Essa aqui é a ordem. E daqui a pouco eu tenho que upar pelo menos um pouco em estamina, em energia, porque vocês tão vendo que, tipo assim, o peru cabeludo aqui já não tá conseguindo mais muita coisa não. Bom, pelo menos a minha mamute, ela tá dando muito dano, ó. Tipo, arrancou metade da vida dos mascoico. E esse Z é bem forte. Próxima habilidade vai sendo 50. Essa daí já vai demorar um pouquinho. O problema que eu tô vendo aqui, ó, é que eu não consigo matar com dois hits, ó. Isso aqui é um problema. Isso aqui, na verdade, é um problemaço. Porque, como a habilidade demora muito, tipo, eu perco muito tempo. E agora no começo vai ter que ser assim. Bom, pelo menos, meu filho, o... Peraí, o que que é? Que barulho que é esse que o mamute faz? Porque eu ia falar, ou só, é, porque por exemplo, o cachorro late, o leão ruge. E o elefante faz o quê? O que que seria o barulho do elefante? Agora, agora eu tô na dúvida, mano. Comentei, qual que seria o barulho que o elefante faz? Tipo, é o soar do elefante? É o rugido? O que que é? Tipo, essa que é a minha dúvida, entendeu? Obviamente que não é um rugido, né? Porque ele faz com o nariz. Será que ele tá espirrando? Olha, eu acabei que, como eu peguei aqueles leveis lá na primeira ilha, eu só cheguei aqui, fiz uma missão dos Mascuaco e eu já consigo ir pros gorila. Tipo, não seria a melhor coisa se fazer, mas, pô, é muito ruim farmar nos gorila, porque os gorilas, eles ficam um pouco longe um do outro. E aqui, na verdade, os Mascuaco, né? Ai, eu tenho fruto, esqueci desse detalhe. E aqui, os gorilas, eles já são mais próximos, ó. Tipo, tá vendo? Que, ó, tem um aqui. Antes não ficava dois em cima? Acho que não, acho que sempre foi assim, eu que tô metendo o louco. E o outro fica aqui, ó. Aí eu consigo, basicamente, dar um hit em cada e tentar juntar todos eles. Eu coloquei três de ponto em energia, mas não é muita coisa, não. Eu preciso juntar um pouquinho... Ai... Tinha o... Esse negócio aqui na frente, essa árvore caída. E aí eu tava com o mouse ali, acabou, né? Deixa eu só dar um hit aqui pra eles não fugarem. Ó, mas tá dando dano, cara. Tá machucando. O ruim é que aqui, a... A fruta, ela vai ficar jogando, tipo, muito longe deles. E corre o risco deles acabarem resetando. Eu vou tentar dar mais um hit. Se eu tivesse pegado o hit naquele ali, tinha finalizado também. E olha, eu precisava de um hack da observação, pô. Pra pelo menos ajudar em localizar o inimigo mais fácil. Mas tá tudo certo, né? Eu upei mais um level e eu acho que eu vou dividir entre soco e força. Não vou ficar upando muito, assim, descarado e upar apenas a fruta. Porque senão depois fica ruim. Principalmente pra poder derrotar a boss, né? Eu sei que dano é importante. Eu queria também focar só em dano. Mas, colocar um pouquinho de dano também no estilo de luta, pô, ajuda. Ajuda. Não é porque só que a gente tá de mamute que a gente vai usar só a mamute. A mamute, obviamente, é a nossa parte principal, né? A coisa mais importante. Mas a gente tem um estilo de luta pra poder auxiliar. Porque qualquer pessoa que vem upar, a pessoa, tipo, não vai utilizar só a fruta, tá ligado? Ela vai usar um estilinho de luta. Ela vai dar um soquinho. Vai fazer um rare ferros ali. E eu não vou morrer, não. Eu já tenho um level pra poder derrotar o guridão. E, obviamente, que eu vou tentar. Só não tá dando muito dano, não. Cara, isso aqui é triste. Pensar que, tipo assim, ele é o primeiro boss do jogo. Que se eu viesse aqui com a minha conta level máximo, eu dava um, tipo, uma habilidade. Ele já ia de vasco. A gente tem que se virar aqui com o do mamute. Então, vamos continuar aqui, ó. Tá dando 85.3 de dano. Ah, essa minha habilidade aqui dá 16.8. Ai, ai, ai. Três, sim. Ó, segurar não mudo em nada. 85.3. Bom que eu posso usar a habilidade... O guridão não vai tão longe. Eu vou ganhar um XP da hora, derrotando ele, ó. Eu tô com 2.50. Eu poderia usar o dobro de XP, mas eu confesso que eu tô dando uma seguradinha. Que eu vou esperar umas ilhas melhores. É... Ainda não vou usar o dobro de XP. Até porque, mano, depois a gente acaba, tipo, utilizando numa ilha que nem essa daqui, que eu não tô tão forte e tals. E daí depois a gente lá na frente acaba sentindo falta. Tipo, eu posso comprar com o Robux? Posso? Quero. Não, porque o Robux vai sair do meu bolso. Tá vendo? Economia. Pensando aqui, agora no começo aqui, tipo, a gente pode fazer as coisas suaves. Ai, tomei o hit, não tomei, não. Vamos ver se a gente derrota já. Hum, pior que eu não vou querer usar o estilo de luta, porque se eu usar o estilo de luta, eu vou pegar a masteria, né, mano? E daí se eu pegar a masteria, depois que é o mais difícil, mas eu acho que eu nem vou upar. Ah, não. Pior que eu upei um levelzinho. Da hora. Vamos upar mais um pouquinho aqui, que só no 30 que a gente vai pra próxima ilha. Ó, então chegou o momento, né? A gente já fez a missão, level 33. Chegou o momento da gente pegar o nosso... Cadê? Cadê minha saveira? Rebaixado. Com o som torano. Ué, rapaz. Ah, é verdade. Eu tive que dar uma saidinha. Eu tô sem minha saveira. Oi! Ai, meu Deus do céu. Tá bom. A gente pega o bot. O novo bot, né, mano? Véi, o que que é isso aqui, cara? E você pilota pela frente, mano? Ô, ficou estranho isso aqui. Nossa! Nossa, tá horrível! Tá muito ruim! Nossa, mano. Tipo, vocês acham que não faz diferença? Nossa, mas tá muito ruim. Nossa, tá horrível. Mano, o barquinho agora é uma carroça. Tem um negócio aqui que você nem... Caramba, mano. Eles fizeram isso pra ninguém nunca mais usar o bote, hein, mano? Que baita... Não, mano. Eu me recuso a continuar andando nisso aqui. Olha, é mais fácil, ó. Passa aqui, ó. Vai dar 200... Ó, deu 330. Pronto. Vou andar aqui, ó. De saveiro. E ainda com 30 mangos no bolso, mano. Que dá pra comprar goiaba. Tá doido? Cara, tipo... Ô, isso pode parecer que não, mas... Nossa, olha. É outra história. É outra vida. Você tá louco, mano. Agora, pelo menos, começa a ficar um pouco melhor pra poder upar, né? Porque a gente chega aqui na... Na ilha do Bug, né? E os piratinhas, eles são mais de boa. Tipo, as missões ali estão mais perto. Os personagens, é tipo, os inimigos, tá tudo ali mais ou menos meio bolo. Tipo, dá pra gente derrotar de 4 em 4. É um lugarzinho fechado. Tipo, aqui começa a ficar bem legal. Eu começo... Eu gosto de começar upar daqui, né? Tipo, aqui já é daorístico, né? Eu ainda preciso juntar dinheiro pra comprar o resto das coisas, né? Mas eu não vou ficar bitolado com isso daí, não. Pelo menos, ó. Já dá pra gente vir aqui já, ó. Já junta 1, já junta 2, já junta 3, já junta 4. E daí a gente usa o nosso mamutinho aqui, ó. Já não tá dando muito dano, não, meu parceiro. Já não tá mais dando aquele dano que você fala, meu Deus do céu, né? É, isso aqui já começa a ser um pouco preocupante. Mas tá bom, tá bom, tá bom, né? Uma upada de cada vez. Vem aqui, seus pilantrinhas. E, ó, é mais ou menos assim. Sempre o jeito que eu upo, tá, rapaziada? Não tem muito que a gente pode fazer. Tipo, eu não posso ficar tentando atacar eles. Até porque a mamute é uma zoã, né? Não é uma logia. Ai, se fosse uma logia, minha vida seria tão mais fácil. Mas não é. Porque vocês tá ligado como é que funciona a logia, né, mano? Logia, você não toma dano. Então, você fica bem safe. O problema é que eu ainda não consegui uma segunda habilidade. Pô, quando eu conseguir uma segunda habilidade, mano, aí sim vai ser mais fácil. Por quê? Porque, tipo, tá vendo? Que nem ali, ó. Ficou, tipo, com um pouquinho vida. Então, eu consigo deusar outra habilidade e derrotar. Eu ainda tenho que ver como que vai ser essa segunda habilidade se ela não é uma habilidade single target. O que que isso significa? Que é uma habilidade que ela tem um alvo único, né? É, que nem essa daqui é uma... É uma que pega em área. Então, tipo, ó. Ela pega no raio aqui. Então, dá pra acabar acertando todo mundo, né? Ó, o soco aqui também faz isso. Mas, tipo... Ai, o cara ficou bugado ali, mano. Ah, tá, desbugou. Nossa, ainda bateu. Vem pra cadê você desbugar dela. Então... Ah, o outro vai ficar aqui em cima agora. Ô, meu pai. Ó. Aqui a gente faz assim, ó. Pronto. Aí, ó. A gente pega e dá um jeitinho nas coisas. Bate aqui. Bate aqui. E, cara, ó. É nesse momento que eu usaria a segunda habilidade. Ai. Vem logo. Toma. E olha só. O homem upou um pouquinho aqui, tá ligado, né, mano? E eu já consigo pegar a missão do Pobby, que é o boss aqui da ilha. E, cara, vamos lá tentar ver se a gente consegue derrotar ali o... O Pobby, né? Engraçado, mano. Não ficar chamando o... Esqueci o nome do bicho agora, caramba. Do bug, assim. Ele provavelmente... Ah, ele tá aqui, ó. Eu tô pensando, sinceramente, em se pá derrotar ele com o estilo de luta, né, mano? Se bem que eu acho que vale mais a pena um pá com o estilo... Com a fruta. Nossa, João. Mas por que você faria isso? Calma, que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tive essa ideia. Porque é o seguinte. Falta, tipo, três mais... Três leves de maestria pra eu upar o meu estilo de luta. E daí eu ter duas habilidades que, tipo assim, pô, isso aqui me ajudaria demais, ó. Tipo, nesse tempo aqui que eu não tô usando a mamute, eu poderia tá utilizando, né, um outro ataque. Tipo, por exemplo, daí eu usava o X agora. Então, tava pensando nisso porque, pô, o pá 10 de maestria aqui na fruta vai ser mais difícil. Mas, geralmente, os bosses do Blocks Flutes, eles dropam mais maestria pra gente, né? Então, por isso que eu acho que eu não vou fazer isso. Porque é mais fácil eu pegar três leves, ainda mais que, tipo, três leves, tipo, do level 17. Que, tipo, no level 17 é menos maestria que tu precisa, ó. Tá vendo ali em cima? Que no level 40 eu tô precisando de 4244. Aqui eu só preciso de 633. Ou seja, tipo, mano, pra upar pro level 40, pra 41, é... Eu preciso, tipo, como se eu upasse cinco vezes aqui, tá ligado? Pra mais, né? Não fiz nenhum cálculo 100% não, esse hit aqui. Pô, eu não aguento muito não, mano. Se eu ficar ali, eu tomo no... Nossa senhora! Ele vai aparecer aqui em cima. Toma! Já mandei pra longe. Toma! Tá aqui rápido. Mano, vou tentar dar uns hits nele. Nossa! Ai, e pior que ele nem usou a habilidade da fruta, né? Toma! E, ó, vamos ver. Caraca, mano. Pior que, tipo, eu não ganhei um... Um level de maestria. E o bug ali, ele dá 857 de level. Ou seja, tipo, ele dá 857 de maestria. Mas, pô, isso aqui, mano, né? Resolve rapidinho. Rapidinho, né? Resolve. Rapidinho. Deixa eu já vim aqui, ó. Vamos pegar... Le Brutamonte. Le Brutamontes. Os Brutamonte. E vamos derrotar eles aqui. Agora que eu tava parando pra pensar, também é outra coisa. Tipo, é... Às vezes, o pessoal, tipo, eu falo... Pô, mãe, o João já podia ter usado o dono de maestria. Fazendo, imagina, ó. Esse aqui é o tempo que é perdido. Que eu não estaria, tipo, atacando. Não estaria fazendo nada. Porque, tipo, eu não tenho uma outra habilidade. Então, tipo, isso aqui é tudo o tempo perdido. Se eu tivesse com uma loguia, eu estaria todo o tempo... Tá, 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 tá. Rebentando os caras na pancada. E, tipo, o meu DPS, vamos dizer assim, né? Se a gente criasse um catálogo de DPS... Meu DPS aqui no game seria, tipo, bem, bem maior, né? Então, com isso eu conseguiria derrotar mais rápido. Aqui, ó. Aqui eu já não consigo mais... Se eu usar o mamute, eu vou matar. Então, tipo assim, eu fico perdendo tempo. Então, às vezes, vale a pena eu fazer isso aqui, ó. De não estar usando o meu dobro de XP. Porque daí, depois, eu ganho. Eu uso numa oportunidade mais oportuna. Aí, ó. Levo de... Mano, 18 de maestria rapidinho. Rapidinho. Eu acho que, tipo assim, quando eu pegar pelo menos uns... Não, maestria sim já também é esculacho, né? Mas, quando pelo menos eu pegar, tipo, a habilidade 50 aqui... É... Eu já acho que dá pra usar. Porque daí eu consigo, pelo menos, levar os inimigos bem mais rápido. Tipo, mano, imagina. Eu ainda quero ver se eu pego a outra habilidade aqui do estilo de luta que vai dar uma ajudada. Mas a gente tem que lembrar que eu tô usando o combate, né, mano? Que o combate, ele é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Tipo, é um estilo de luta que você nem consegue pegar de novo, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e tal. Mas o combate é um estilo de luta que, por exemplo... Aí, ó. Level 20. É um estilo de luta que você não consegue... Ó, agora eu posso usar, por exemplo. Tá vendo? Então, isso vai me ajudar no tempo do caramba. Então, tipo assim, o combate é o estilo de luta que você começa aqui agora. E se você trocar, mano, já era. Já era, já era, já era. Nossa senhora. Vem. Ó, já bate aqui. E, ó. Aqui agora é o seguinte, ó. Juntou. Bateu. E daí eu posso usar a outra habilidade, ó. Ai, mano. Isso aqui já com certeza vai ajudar muito. Mas, enfim. Agora que a gente upou a maestria no combate, a gente precisa upar a mamute. Level 60 e o nosso próximo destino é pra nova ilha, né? Que, no caso, se eu não me engano, agora a gente vai pra Alabasta. Que, no caso, aqui seria a ilha, né? Ali do... Deixa eu só ver se tem um baúzinho aqui pra gente pegar. Então, vambora. Que é a ilha ali do deserto, onde tem a pirâmide. Ela é do lado aqui, então, tipo, ela é safe to base, né, mano? Aqui, ó. Do ladinho, ó. Ladinho, ladinho, ladinho. O bom é que agora, tipo, os personagens, eles começam a ter bem mais vida. E com isso... Bem mais vida, não. Bem mais level. E com isso, eu consigo pegar a minha masteria, né? Um pouco mais rápido. Até porque eu tô com 42 de maestria. E... Não tô conseguindo chegar ali no True Prehistoric Punch, né? Que seria, no caso, o meu segundo ataque. E, pô, tá fazendo muita falta, tá? Muita falta. Porque eu tô sentindo que eu tô demorando muito pra poder derrotar os inimigos por causa disso. Mas, acho que agora a situação vai ficar mais fácil. Porque, tipo, eu acho que eu vou conseguir upar a maestria mais rápido, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Ó o baúzinho aqui, ó. Pra recuperar o valor da... Do barco ali. Ó, vamos ver. Eu tô usando assim. Aí eu uso aqui. E daí eu venho e uso a habilidade do mamute. A habilidade do mamute é o que eu dou mais dano no momento. É, esse aqui é o meu dano no momento, mano. Fazer o quê? Aí a gente usa a habilidade aqui do estilo de luta. Usa de novo aqui o... O rugido do... Do mamute. Soco no chão. Aí a gente espera de novo. Ataque rápido. Ainda bem que o ataque rápido ele volta, tipo, rápido, né? Então, beleza. Deixa eu ver quanto eu divido. Ó, quase. E assim, tipo, eu tô conseguindo farmar tranquilo, assim. Não tô passando por muitas dificuldades, né? É que não falei. Tipo, faltam as habilidadezinhas da mamute. Se eu tivesse as habilidadezinhas pra, tipo, poder ficar soltando várias habilidades, aí a história seria diferente. Agora eu não posso atacar ele com o estilo de luta porque corre o risco, né? Eu acho que eu não mato. Eu acho que eu não mato, mas... Vamos lá. É. E, ó. Subiu. Então, eu tô ganhando 766. Derrotando os quatro aqui. Eu tô ganhando mais ou menos, mais ou menos, assim, uns 3 mil de XP. Logo, logo eu consigo pegar aqui e upar minha maestria. Como eu tava ansioso pra esse momento, tá? Eu... Agora falta apenas derrotar esses inimigos aqui. E daí eu vou conseguir a maestria suficiente pra poder, aí, usar o segundo ataque do mamute. E, olha, eu sei que eu perguntei no começo do vídeo e algumas pessoas vão pesquisar, mas se você comentou, muito obrigado, tá? Porque você é zica. Mas eu descobri que o barulho que o elefante faz é o bramido, né, mano? Nem sabia que essa palavra existia, né? É, eu ia imaginar que bramido era qualquer outra coisa menos que o barulho que o elefante faz. Mas tudo bem, ó. Já vamos continuar aqui. E derrotando eles, eu tenho certeza que eu vou liberar, tipo, o meu próximo ataque. Eu não vou, tipo, usar o ataque do mamute ali, porque eu sei que não vai ter dano suficiente pra poder derrotar. E agora tem. E pronto. Level 50. Uma nova skill foi desbloqueada. E agora a gente tem o True Historic Punch, né? Eu acho que é, tipo, não é punch de P-U-N-C-H, né? Que, tipo, seria, entendeu? Tipo, seria punch. É punch? Não sei como é que falaria desse jeito. Mas, ó, agora a gente tem outro ataque. Eu espero que seja um ataque bom, né? Então, ó, já usei o Z aqui. Usei o batidão no chão. Agora a gente usa... Ai! Errei. E agora o X. Nossa Senhora! Manda eles pro espaço! Ah, ainda bem que eu acho que joga eles pra cima. Tipo, não é literalmente jogar eles pra longe. Tipo, joga pra cima. Então tá de boa. É um ataque que pega todo mundo. Então isso é bom, ó. Vamos ver se é pra cima mesmo. É pra cima. Pô, isso é God, mano. Isso é God. Bom, o problema maior é que agora pra gente pegar a próxima maestria, né? O próximo ataque é 100 de maestria. Então isso aí vai demorar um pouquinho. Até porque aqui no primeiro mundo, mano, a gente vai ter que, tipo, passar vários levels pra começar, tipo, a vir uns NPC aí que dá um pouquinho mais XP pra gente. Bom, eu acho que a partir de agora eu acho que já é válido, né? Eu usar o dobro de XP. Eu só ainda não vou usar porque faltam duas missões... Dois levels pra mim ir pra próxima missão que é ali. Daí eu acho que eu vou ativar o rolê e a gente vai de Ramos Farrows. Então vamos embora, meu parceiro. Agora eu tô com o dobro de XP, né? E a gente também tem uma missão pra ir pra... Pera, pra onde? Ah, eu acho que a gente vai pra Ilha do Gelo agora. É verdade. Nossa, o problema é que é o seguinte, rapaziada. Falta três minutos pro meu dobro de XP acabar. E, sinceramente, se eu pegar o barco e partir pra lá agora, eu vou perder basicamente um minuto. Até posso perder dois minutos e meio ali. Então eu vou aproveitar que eu acho que esses três minutos e quarenta eu consigo pelo menos fazer a missão aqui mais umas duas, no máximo até três vezes. Eu vou tentar ser rápido aqui, mas como eu ainda não peguei a locomoção da fruta do mamute ali, fica ruim porque, pô, eu tô gastando muita energia pra poder chegar até aqui. Mas tá legal, tá legal. Eu tô dando um dano bem interessante, né? Tipo, o que eu ando fazendo? Eu uso o X aqui e daí quando o pessoal cai, eu já uso o Z, mando eles pra água. Como eles não tão capotando, eles já voltam, tipo, em pé, tá ligado? Eles não voltam, tipo, bugado. Então, tipo, eu jogo eles pra água, tipo, no time. Então eu faço isso, ó. Jogo aqui, eles vêm um pouquinho pra frente sempre quando eu jogo. E eu jogo eles pra água de novo. Aqui, eu não vou ficar fazendo muito charme não, tá? Se der pra derrotar no estilo de luta, eu vou derrotar no estilo de luta. Mas eu acho que não vai dar, não. Pra aproveitar aí e ser o mais rápido possível pra aproveitar o dobro de XP. Eu tô achando que eu só vou conseguir fazer duas vezes essa missão. Então, na real, que eu achei que ia dar até pra fazer três vezes a missão, deu só pra fazer uma e meia, mas tá bom. O legal é que agora, chegando aqui na Ilha do Gelo, a gente pode vir aqui no Ability Teacher. Existe outro lugar que ele tá, mas, né? Enfim, o que que eu quero aqui, basicamente? Ele vende pra gente habilidades, né? Ele vende o Air Jump, que basicamente, quando a gente compra, a gente consegue, ó, agora dar mais pulinhos. Antes eu só conseguia fazer isso aqui, ó. Não passava disso aqui. Agora, tipo, eu tenho esse pulinho que ajuda. Gasta energia? Gasta. Mas, ele é importante, tá? Depois disso, a gente tem a Aura, que a Aura é o quê? A Aura é o Haki. Será que eu fico com a... Ó! Ó o peru cabeludo, mano! Só, só, ó! Agora ele fica casazinha preta ali. E, cara, isso daqui é muito legal, porque ele vai ajudar no nosso dano. Depois eu vou mostrar pra vocês. E, por último, a última habilidade que ele vende é o passo instantâneo, né? Que é o teleporte aí. E acabou, ele não vende mais nada. O teleporte, ele é bom, porque, ó, eu teleportei, tá ligado? Então, ele vai ajudar muita gente. E agora, João, por que você tá feliz? Porque a asa do peru tá preta ali. Mano, ó, basicamente, se eu dou um soco, ó, eu dou 35.7 de dano, ó. Se eu desativar, eu dou 33.6, tá vendo? E, basicamente, ele também me ajuda a tancar mais dano, ó. Ainda não, tá? Porque, tipo assim, eu tô nos primeiros estágios do Haki do Armamento. Isso daqui é o Haki do Armamento, tá? Pra quem não sabe. Então, como eu tô nos primeiros estágios do Haki do Armamento, eu não consigo defender muita coisa, né? Mas, logo, quando eu evoluir, quando eu começar ali no Raral's Farrells, aí melhora. O problema é que, pra evoluir, eu tenho que bater. E, evoluir, tipo, o Haki do Armamento é batendo, tipo, então eu tenho que bater. Aí que complica a situação, porque eu não tenho coisa pra poder ficar batendo. Tipo, vou usar uma fruta? Não vou usar uma fruta, né? Porque, pô, eu vou usar uma logia. Como é que eu vou usar uma logia? Tô de mamute. A mamute não é uma logia. Aí, eu, tipo, fico sem poder upar o meu Haki do Armamento. Mas, tudo bem, né? Tudo faz parte. E agora a gente tá aqui na Ilha do Gelo, que é uma ilha boa pra poder farmar. Daqui a pouco eu já vou ativar o dobro de XP e vambora, né, mano? Vambora, que eu quero pegar 100 de maestria aqui pra pegar a próxima habilidade. Porque, olha, tá começando a ficar difícil. Nossa, eu sinto que depois que a gente chega aqui na Ilha do Gelo, que as coisas definitivamente começam a andar, né? Porque, pô, aqui já tem o Yeti pra gente poder enfrentar. Já tem uns negocinhos mais da hora. E, cara, tá demorando muito pra upar essa fruta do mamute. Bom, obviamente, né, mano, que, tipo assim, é praticamente impossível alguém do primeiro mundo, assim, pegar ela no começo, né? Tipo, a probabilidade é muito grande. Então, talvez, quando você pegar já a fruta do mamute, você já vai tá lá no último mundo. Você vai conseguir, tipo, upar a maestria bem mais rápido. Então, tipo assim, você não vai sofrer o que eu tô sofrendo, né? É... mas, assim, tá sendo uma experiência divertida. Tipo, eu achei que talvez a mamute, ela pudesse ser bem pior do que ela é. A questão principal mesmo, tipo, ela dá um dano legal, ela tem umas skills legais, mas ela demora muito pra poder voltar as habilidades dela, né? Tipo, é isso que tá me dando uma pegada, tá ligado? Mas, tirando isso, tá, tipo, delícia, cara. Delícia, 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 mano. Tá legal. A gente, tipo, eu tô conseguindo me sair bem, eu acho. Mas vamos... Ai, não. Nossa, que susto. Achei que eu ia tomar dano ali pro boneco de neve. E aí, ali ia dar ruim, mano. Ali eu teria só... Só ido de arrasta pra cima, né? Bom, ele vai usar a habilidade... Ele é igual o Gorila, tá? O Yeti, a habilidade dele, tipo, é igual. A questão é que o Yeti, tipo, ele é um pouquinho mais forte, né? Tipo, um pouquinho não, né? Bem mais forte que o Gorila. No X1 dos dois ali, obviamente que eu falava que o... Que o... Que o Gorila ganhava. Ó, e pegou, mano. Pegou mesmo eu... Tando ali de longe. Isso aí foi bom pra gente poder testar. Ó, já toma. Bom que quando ele tá nesse jeito, ele não toma knockback. Tipo, ele não é jogado pra longe. Então dá pra gente usar as habilidades aí e aproveitar. Principalmente o Ancient Cutter, né? E eu tô louco pra poder testar a última habilidade, né? Que é a transformação. Mas eu não sei se eu vou conseguir pegar a transformação ainda no primeiro mundo, né? Que pode ser que eu não consiga. Enfim. E... Toma. E, ó, pelo menos a gente derrotou o Yeti. Agora, mano, essa missão dá bastante XP, ó. Cinco levels. Tá, poxa! Ai, eu vou sentir saudades. A Ilha do Gelo me proporcionou boas coisas. Mas pra onde a gente vai também é bem legal. Que no caso, se eu não me engano, a gente vai pra... Oh, sobe! A gente vai pra Marine Fortress. Lá é um bom local de up também, né? Tem um boss que é tranquilo de derrotar. Tem uns NPCs que, tipo, ficam numa ordem legal. Nossa senhora, mas, ó, esses barquinhos aqui tá... Tá trolando, hein? Mira! Cara, olha. Ô, eu tô... Mano, eles não viram, cara! Meu Deus do céu, o negócio é... Bom, tamo indo pra lá. Direto, né? Direto, reto, simples. 700 metros. Mais um código de XP que já foi. E vambora, né, mano? Vambora. Mamute tá aí. 63 de maestria até chegar aos 100. Demorar um pouquinho, mas logo, logo chega. E aqui é legal que já dá pra gente poder fazer uma coisinha, tá? Não sei se vocês sabem, tals, né? Mas se você vir nessa torre aqui, ó. Deixa eu dar um TPzinho ali em cima. E você passar aqui e vir neste buraco. Cai, piru! Aqui você vai encontrar esse parlos. O que que esse cara aqui faz de tão interessante? Ele, basicamente, ele vende pra você uma capa, né? Por 50 mil. Não é aquela capa que você fala, meu Deus do céu, que item incrível. Mas, além de deixar seu piru encapado, né? O piruzão fica doido aqui. Você ainda consegue alguns atributos, né? Tipo, não é lá aquelas coisas, mas tá ligado, né? Então, isso, querendo ou não, ajuda pra caramba. Agora eu tô lembrando, rapaziada. Lembra quando você tinha que simplesmente equipar o item toda vez que você morria? Era mil tretas, mano. Era mil tretas, mil trutas. Eu acho que toda vez que morria, né? Enfim, eu já nem lembro mais disso. Bom, agora aqui fica fácil de farmar, né? Tipo, eu gosto muito de farmar aqui em Marina e Ford, mas, né? Porque, pô, mano, você só puxa aqui. Aí tem quatro lá do outro lado. Eu só ainda tô um pouco triste, porque a minha fruta, tipo, ela não tá... Tipo, eu não tô conseguindo pegar uma manzinha tão fácil com ela. Então, as habilidades não tão... Se bem que as habilidades dela é um pouco cara, né? Tipo, a locomoção dela é 200 mil. Então, eu tô bem curioso pra poder, tipo, ver o que que faz. Mas eu acho que deve ser uma P, né? Pra custar ali 200 mil. Então, assim, vamos continuar o pano. Agora a gente tá em Marina e Fortress, né? E vamos correr, né? Correr aí e upar e evoluir e crescer e usar WXP. E com uma boa ilha decente, né? Sempre tem um bozinho ali pra gente poder derrotar. Dessa vez aqui, ó, o vice almirante. E ainda tem a chance da gente conseguir a capes dele, né, mano? Tem como a gente conseguir a capa. Pô, se conseguir a capa aqui seria a goje. Mas, essa sorte aí, cês tá ligado que o Joãozinho não tem, né? Poxa. Mentira que eu mandei o corno lá pra cima. Rapaz do céu, cadê ele? Nossa, ele ali. Ele tá achando que ele é o Miranha, parça. Ai, eu não posso dar a chifrada do Mamute. Ai, ai, essa é boa. Toma. Pera, ele voltou aqui pra dentro. Meu Deus do céu, mano. Definitivamente, a fruta do Mamute, ela não é boa pra lugares fechados. Eu vou ter que sempre ultar ele e tentar jogar ele aqui pra... Nossa Senhora. Calma aí, que eu tô... Nem... Nem eu. Eu vou ter que tomar cuidado aqui com essas habilidades aqui da Mamute, porque senão eu tô é lascado, parça. Ó, eu vou jogar pra cá. E se ele quiser resetar, ele já reseta e eu volto lá pra dentro. Não, não voltou não. Vou jogar ele lá pra longe. Bom! Aí ele reseta. Nossa, o peru não consegue subir escada, mano? Acho que aqui não foi uma boa escolha ter pegado o peru, não, mano. Ele não consegue subir escada. Tipo, eu tenho que ficar pulando. Bom saber disso, mas eu, tipo, eu tô tentando economizar energia. Porque, pô, minha energia não tá lá, aquelas coisas. Pera, ah, ele voltou aqui pra dentro. Aí, beleza. Nossa, achei que eu tinha errado. Tá, joguei. Bateu no teto, não foi lá pra fora. Joga aqui. Dá um ataque. E a gente precisa finalizar com a Mamute pra poder ganhar a maestria, né? Então, ah, o próximo ataque eu já derroto aqui a GG. Será que vem a capa? Ah, missão concluída. Recompensa por matar o chefe. Aqui não apareceu nada. Então, FK, pra não conseguir nada. Eu tô colocando os pontos agora na Mamute. Pra ver se dá um pouquinho a mais de dano. Porque eu tô sentindo que tá um pouco sem dano. Enfim, mano, ainda tem alguns minutos aqui do WXP. O negócio vai ficar farmando o suboficial. Porque o tenente ali toda hora não dá, não. Ah, olha que massa, mano. Eu tava aqui e quando eu fui pegar a missão aqui embaixo. Tinha spawnado essa fruta, né, mano? Que é uma light, cara. É uma light. Pô, apareceu uma light aqui mó de boa, mano. Você acha que eu não vou pegar? Você acha mesmo que eu não vou pegar? E, bom, a gente tem aqui, ó. Talvez nossa possível... Possível não. A nossa última luta, né? Porque eu não vou voltar aqui pra tentar pegar, tipo, essa capa. Eu quero que essa capa se exploda. Essa aqui é a true, mano. Eu não vou voltar aqui pra poder, tipo, tentar pegar uma capa aos 45 do segundo tempo, mano. Eu vou pegar e aplicar o famoso vazarem, né, mano? Então, tipo, eu não vou ficar aqui tentando pegar a capa porcaria nenhuma, não. Então, se for pra ser, será agora. Porque depois disso daqui eu tô partindo. Até porque meu local de missão já não é mais aqui. Eu acho, eu acho... Tipo, mano, pior que faz tanto tempo que eu não upo, que eu acho que ou é... Opa, poxa. Mandou o bicho lá pro... Porcar fundar. Ou é... Skypiea ou é a nova prisão, né? Porque, tipo, agora na prisão tem as missão. Antes não tinha. Isso aqui é da hora, mano. As coisas vão mudando. Ah, inclusive a mamute, ela tá no 21 de maestria, pô. Logo, logo a gente pega a terceira habilidade ali e fica como? Eu acho... Eu acredito que deve ficar mais fácil, né? Eu acredito, né? Então vamos ver aí como é que vai ser o rolê. Já tome-me. Aqui já tome-me. Tá, calma. Quis dar uma brincada aqui. Beleza. Chifrou pra cima. Deixa eu ver. Ah, ele tá aqui, ó. Pronto, usamos. Ah, nem ganhei a capa, mano. Que tristeza. Tipo, tá aqui por causa da Light. Poxa, mano. Tava convicto que talvez eu ia ganhar a capa. Mas não ganhei porcaria nenhuma. Então agora a gente... Ah, Skypiea. Pô, eu sei que você vai chegar aqui e vai falar Meu Deus, João. É horrível farmar Skypiea. Então vem comigo que eu vou te ensinar, ó. Aqui, basicamente, você vai cair... Você cai lá por trás, tá? Não cai por aqui, não. Não faz igual eu, não. Aí você vai cair por aqui. Você vai vir aqui, ó. Ó, o bobinho. Pau. Aí você vem e pega o baú. Aí você olha outro bobinho. Tal. Aí tem mais outro aqui. Você fala, olha outro cabelo azul. Tal. Aí, nossa. Duas espadas. Pou. Então, aí você juntou todo mundo aqui. Aí você vai usar suas habilidades aqui, né, mano? Porque você não quer perder pra eles, né? Você joga pra cá. Aí você vai pro outro lado. Impulsa pro outro lado lá. E você fica brincando com eles, né, mano? Fica brincando. Opa! Caiu ali. Levanta aí. Usa aqui o estilo de luta. Usa um soquinho aqui no chão. Aí você usa o soquinho pra esse lado. Eles vão cair aqui. Aí você usa esse outro lado. Pra eles não ficarem caindo, né? Porque, pô, você não quer que eles caem lá embaixo. É, tipo, fica perdido lá. Preso. Triste. Não. Você quer que ele fique aqui com você. Aí você pega um soquinho no chão. Aí. Você vai lá. Aí você puxa pra cá de novo. Nossa Senhora, tá... Eu não tô dando nada. Ai, meu Deus do céu. Dá aqui o estilinho de luta. E eu acho que aqui a gente finaliza, né? Beleza, beleza, beleza. Tá, pô, chupei dois maestrinhas aí, moleque. Tô vendo que a maestria sem sai. Ai, papai. Ai, papai. A maestria sem vai sair. Nem acredito, nem acredito, nem acredito. Mano, a maestria sem vai sair. Nossa Senhora. Agora eu fiquei feliz. Ó, aí você vem aqui, chama de novo os amiguinhos aqui pra brincar com você, né, mano? Porque, pô, a gente não gosta de brincar sozinho. Brincar sozinho... Tipo, tem brincadeira que é legal brincar sozinho. Mas, pô, brincar sozinho geralmente é meio chato, né, mano? Então, ó, jogou pra longe. Aí os meninos vão dar uma separada. Tu vem e corre pra cá. Vem cá, me pega. Você não me pega. Aí você volta. Aí, faz um ataque rápido. Bem. Nossa Senhora, mandei um menino lá embaixo. Cadê ele? Volta! Volta! Cara, ele não voltou, mano. Ah, voltou agora. Caramba, ele tá perdido lá mesmo, mano. Isso que não pode acontecer, né, velho? Joga pra cá. Aí tu girou. Empurra pra lá. Agora a gente usa um ataquezinho rápido. Nossa, só pegou em um, mano. Que tristeza. Vai voltar a habilidade. Empurrou. Caramba, mano. Tá ouço, hein? Ô, eu não tô dando dano, parece. Ah, é que os personagens vão ganhando mais level. Tipo, vai ficando mais difícil. Eu tenho mais vida. Nossa. Nossa Senhora, eu não tô acertando nada do estilo de luta, mano. Credo. Ó, os outros... Ai, matei. Não, não tem problema. Não matei muito, não. Pronto. Aí, nossa, João, derrotei. Agora tem que subir lá, não. Você só vai fazer o PowerPoint? Você clica e volta aqui. Então, mano. Falta seis de maestria. Pouquinha coisa. Eu não vou usar o dobro de XP. Vou esperar pegar a maestria. Depois, nós dá, ali, mano. Então, vamos continuar aqui no Ups, frenete, porque o negócio tá bom. Agora é o momento em que a gente vai realmente ver se vai valer muito a pena a gente ir ao dobro de XP. Tô muquirando, mesmo. Tô muquirando. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Já chamam aqui. Porque eu liberei a maestria 100 ali. Então, eu já tenho a próxima habilidade, que é o Colossal Crusher, né? Então, vamos ver aí como é que funciona, como é que vai funcionar. Então, ó. Beleza. Vamos usar ela primeiro? Nossa, é tipo... Todas é tipo um dash, mano. O mamute, ele não é poucas ideias, não, mano. Olha. Cara, agora sim, mano. Agora sim. Tipo, eu tenho um dano maior e tal. Eu sei que eu vou ter... Eu sei que realmente eu vou ter o verdadeiro poder do mamute quando eu tiver a transformação. Mas quando isso vai acontecer, meu parceiro... Ah, eu já não sei. Mas que a gente pode sair, ó. Fazendo maracutaias aqui, ó. A gente pode fazer o bom, ó. É que já voltou minha outra habilidade de novo. Ah, sério que você não tomou a habilidade, mano? Aí você tá de brincadeira com nós, né? Mas agora, pelo menos as coisas... Ó, será que se eu for aqui pegar o dobro? Não tem que ficar um pra trás, né? Então toma. Já toma, já toma. Então palma. Então palma, toma, toma, toma. Mano, eu vou pegar e eu vou realmente ativar o dobro de XP. Acho que aqui... Acho que aqui vai, hein? Tem bastante ainda, então vamos dá-lhe. Eu gosto de achar que eu tô aproveitando o dobro de XP o máximo possível. Então, tipo assim, o que eu faço? Eu espero chegar ali, né? No finalzinho. Tipo, quando tá perto pra acabar a missão. E uso. Tipo, eu não uso, tipo... Agora. Tipo, ó. Por exemplo, o que acontece? Eu vou bater nesses caras. Tá. Beleza. Joguei pra arriba. Bate pra cá. Aí aqui é Pay. Aqui é Tone. E as habilidades nossas já estão começando a faltar energia, mano. Tipo, eu já tô usando tanta coisa que já tá começando a faltar energia. Agora o Colossal Crusher. Será que a gente consegue... Não, eu vou usar um ataque rápido primeiro. E daí a gente vê se finaliza. É, não finalizou. Aí agora que é a hora que eu uso o código de XP. Porque, pô. Finalizou aqui, ó. Vral. E daí só volta já. Voltando pra casa. Vamos dali, né, mano? Caraca, maninha. Caraca. Agora tem barco aqui. Porra. Quanto tempo demorou pra isso acontecer, cara? Agora temos barco aqui. Holy, 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 mano. Caramba. Que alegria, né, mano? Agora finalmente a prisão, tipo, vilou. Virou um lugar melhor, né, mano? Virou um lugar mais tranquilo. Mais fácil. Ai, ai. Como as coisas estão boas aqui pra prisão, né, mano? Antes a gente se lascava. Oxente. Os rapazes aqui estão tudo sem skin, mano. É, isso aqui... Também não dá pra querer esperar que tudo seja perfeito, né? Enfim, rapaziada. Tá indo tudo bem até agora. É, o Colossal Crusher, ele tem os seus defeitos, né? Tipo, por exemplo, uma das coisas que mais me incomoda é que quando eu faço isso aqui, ó. Quando eles caem no chão, eles caem stunado. Tipo, eles ficam assim. Se eu usar qualquer habilidade, joga eles muito longe. Ah, ó. Tá voltando a skin deles de pouquinho em pouquinho. Então, tipo, isso acaba sendo um pouco chato. Porque se eu uso habilidade, eu mando eles muito longe. Meio que acaba dando uma bugadela, enfim. E aqui também tô vendo que não vai ser um bom lugar pra gente ficar utilizando as nossas habilidades, né? Mas tudo bem. A gente se vira, lida desse jeito mesmo. E agora, ó. Ó, ó. Toma. Já joga pra cima. Ah, eu acho que eu posso... Ó, olha como que vai pra longe, mano. Isso porque, tipo, bateu na parede aqui, tá? Se não tem parede, meu filho, você não quer nem ver onde esses caras vão parar. Agora eu quero ver se eu derroto esse outro aqui. Ó, vou derrotar no estilo de luta mesmo pra não ficar perdendo tanto tempo. Bom, e de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, né? Vai, vai, vai chegando lá. Agora começou uma parte boa aqui da prisão. Porque se você não sabe, na prisão, além de ter um boss, na falta de um boss, né? Tem três. Tem o Arden, tem o... Esse aqui que é o... O chefe, o Arden. E ali tem o do Flamingo, né? Mas o que a gente quer primeiro é esse aqui. Então já vamos... Chamar ele no... 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 No Braulis aqui. E, cara, ó. Eu tenho... Eu tenho algumas reclamações, cara. Até a hora da gente conseguir a transformação, a Mamute não é muito boa, não, véi. Não é muito boa. Porque eu sei que quando ele pega a transformação, dá pra gente bater, dá pra gente fazer, tipo, umas coisas mais diferentes. Mas, pô, até agora é muito lento. Tipo, as habilidades, elas demoram muito pra poder voltar. Tipo assim, é... É... Tipo, não tem nenhuma skill rápida, né? Poderia ter uma skill rápida pra, tipo, pô, pelo menos, tá ligado? Dar uma ajudada, né? Porque todas as skills da Mamute, elas são bem lentas. Tipo, dá dano. Tem toda essa animação aqui e tals. Mas elas são bem lentas. E aqui, inclusive, no... No... Na prisão, tá meio chatinho de upar, né, mano? Meio complicadinho, mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente tá se virando até bem. É... Tirando a... Essa questão que as habilidades, elas demoram um pouquinho, ó. Tá tudo... Gente... Ah, tá. Que susto. Falei, pronto. Buguei, meu boss. Ó, e tipo assim, as habilidades ali, ó. Elas meio que voltam quase junto, ó. Vamos usar aqui, ó. Beleza. Agora a gente usa aqui. É, talvez se eu pegasse um outro estilo de luta. Mas o problema é que eu tenho que ir pra outro estilo de luta também, tipo... Se eu pegar um estilo de luta melhor, eu tenho que tupar o estilo de luta também. Aí não vai adiantar de muita coisa, não. É, mais um hit aqui. A gente já derrota o Arden. E pronto. Ó, assim é coisa boa, mano. Quando a gente começa a derrotar os boss daqui, o negócio só começa. Pra, 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 pra. Olha só que coisa boa, mano. Eu posso agora enfrentar aqui o... O chefe, né? O Arden chefe. E... Ele já é um pouquinho mais difícil. E o legal... É que... Legal não, né? Porque eu não vou usar. Mas... Eu consigo, tipo... Pegar a espada dele. Se eu derrotar ele e dropar, né? Porque existe uma probabilidade de a gente pegar a espada dele. Então, se eu conseguir pegar a espada dele... Peguei. É um itemzinho aí pra, pelo menos, deixar o piru armado, né, velho? Então... Ai! Então, vamos continuar aqui. Além de que, cara... Isso que é o legal. Porque, tipo... Eu gosto muito da prisão. Eu só não gosto da prisão porque é muito ruim aonde a gente fica nos NPCs. Mas, pô... Antes tinha que lembrar que não existia esses NPCs. Tipo, antes era nada. A gente tinha que ficar aqui derrotando os bosses. E não valia a pena você vir pra cá pra poder ficar derrotando os bosses. Por quê? Porque, pô, eles demoram pra spawnar. Tipo, não é um negócio rapidinho. Por mais que eles tenham um spawn mais rápido, não é lá aquela velocidade, tipo... Meu Deus do céu, que rápido. Então, não valia a pena. É... Mas, pô, pelo fato de ter vários bosszinhos assim, é legal aqui. Tipo, as coisas, elas não ficam tão... É... Eu gosto muito de enfrentar boss, né? Mas, tipo, o problema dos bosses é que os bosses, eles demoram. Por mim, mano... Eu só upava em boss. Mas o problema é que eles demoram pra aparecer, né? Enfim. Não tem como a gente ficar pedindo muito, não. Então, pelo menos aqui, ó... Na... Na prisão, as coisas vão ficarem melhor. Daqui a pouco, né? A gente vai poder enfrentar o Doflamingo. E daí, quem sabe, a gente conseguir a capa dele. E, cara... Por que que o... O... O piru não tá com a capa? É... Agora que eu queria entender. Por que que ele tava... Por que que o meu piru tava sem capa, cara? Ah! Não entendi. Bom, tudo bem, né? Agora tá certo. Vamos lá. Aqui. Beleza. Agora falta, tipo, só um pouquinho de vida ali pra eu poder derrotar. E daí, mano, mais uma vitória pro piru. E pronto. É. E a gente não ganhou espada de jeito nenhum. Eu queria ter enfrentado o Doflamingo. Mas eu já tô tentando fazer isso já faz algum tempo. E eu já caí duas vezes quando era, tipo, a hora de eu enfrentar o Doflamingo. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu já tô tentando derrotar esse Doflamingo já faz umas três vezes. Eu até segurei o meu tempo aqui na ilha, mas eu desisto, cara. Toda vez, tipo assim, acontece alguma coisa e faz... E eu despauno, tá ligado? Tipo, eu caio do jogo, na verdade. Esse que é a troca. Porque se você cai do jogo, você perde os bosses. Mas, enfim, mano. Outra coisa. Eu... Deixa eu ter um pouquinho, tá? Deixa eu ter um pouquinho. O que que eu fiz? Eu peguei um estilo de luta. Peguei o Black Lag. Por que você pegou o Black Lag, de novo, você traiu? Não, eu não traí, não fiz nada de errado, né? Tipo, vamos dizer assim, a gente pode usar os outros estilos de luta, né? A gente pode usar as outras coisas. Tava muito complicado. Cara, a Mamute, ela é muito lenta. Tipo, pô, vocês não têm ideia de quanto tempo eu tô demorando pra poder fazer isso aqui. Porque, mano, sinceramente, cara, é impossível, mano. Tipo, impossível mesmo. Tipo, tá um negócio maluco, cara. Porque é muito lento, muito lento, muito, 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 muito lento. Mas, enfim, a gente não tá aqui pra poder reclamar. Agora, eu tô indo direto pro Coliseu, que é onde agora a gente vai upar. Ali já é da hora de upar, mas depois dali, meu parceiro, começa a complicar. Porque a gente vai pro Vulcão. O Vulcão é o pior lugar pra você poder upar aqui. Se bem que pra mim não vai fazer tanta diferença, né? É ruim lá porque o pessoal tem haki, são meio chatinhos de enfrentar, etc. Eu tinha que, pelo menos, conseguir pegar o Stunt Pad, né? Que seria a locomoção, né? Mas eu tô vendo que eu não vou conseguir. Enfim, na verdade, seria melhor a transformação, né? Mas pegar 300 Maestria, tipo, não é fácil. A Mamute, ela não te ajuda, porque ela não é uma fruta loguinha. Ela é uma fruta lenta, né? E, além de tudo, ela é uma fruta que joga todo mundo pra longe. Então, tipo assim, a gente tem que se virar muito, hein? Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Quem tá pra reclamar, né? Enfim, a gente já tá chegando ali, tá faltando 170 metros. Pelo menos, agora, na prisão ali tem o barco, né? Porque eu imagino, mano, se não tivesse o barco ali, eu ia ter que, tipo, pra alguma próxima ilha ali só pra poder pegar o barco. Então, tipo, antes era mó rolê. Agora, pelo menos, nesse quesito, ficou mais tranquilo. Então, ó, aqui a gente fica até o level 300. E nem adianta, tipo, eu tentar... Ah, eu vou tentar... É... Ficar aqui... Não, rapaziada, você não ganha XP direito, ó. Gladiador Toga, que é esses daqui. Que eles são mais de boinha de derrotar. E agora, com o estilo de luta, mano, tá, tipo, um pouquinho mais de boa, tá? Porque eu tenho mais três habilidades. Tipo, eu não vou ficar upando. Falta 150 ali pra pegar o flame. Mas eu não sei se eu vou pegar, ó. Então, eu uso aqui. Uso aqui o... O... O barragem. Aí, eu uso a voadora. Aí, eu venho aqui, ó. Uso o... O bramido. Cadê o outro aparecendo ali? Aí, eu venho aqui. Joguei pra cima. Aí, já posso usar o estilo de luta de novo. Já chego no pulo. Aí, a gente tem o colossal crusher. Que é isso que bate pra cima aqui. E a gente tem o ancient cutter. Que já sai arrebentando tudo. E é mais ou menos assim que eu ando upando, tá, rapaziada? Que nem esse daqui, mano. Tá com um de vida. Eu bato com o estilo de luta mesmo. E é mais ou menos desse jeito que a gente tá upando. E agora, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, tá? Porque... Agora, a nossa... O nosso objetivo. O nosso local de... De farm, né? É lá na Ilha Magma. Que, no caso, é o vulcão. E, ô, por que que não tá querendo andar? Oxi! Anda! Mano, o que que tá acontecendo? Por que que o meu barco não quer andar? Ué? Nossa, se pá, quer ver que os barcos tão bugados aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu vou pegar o veleiro, pô. Aí, o veleiro é maior. Cara, tipo, os barcos... Olha lá. Nossa, é sério isso? Que, tipo, os barcos... Mano, os barcos... Mano, o barco tá bugado aqui! Meu Deus do céu. Tipo, quando eu cheguei nessa ilha... Eu tava tentando usar... Chegar com o barco aqui e não tava indo, não, mano. Pô, eu acho que é isso mesmo, cara. Oi, gastei mil contas ali à toa, véi. Vou pegar o veleiro de novo pra gente poder testar. Aí, ó, mano, era o lugar. Aqui, o legal é que agora tem o Ability Teeter, né? Eu acho que eles colocam aqui pra, tipo, tu ver. Olha, tu também pode pegar os Paranauê que a gente tem, tá? Os, né? Mas, bom, pelo menos aqui... Eu acho, acho que não vai ser tão, né, complicado. Porque, sinceramente, eu já não tô com Logia. Então, ele tá com Haki e pra mim não vai fazer tanta diferença, né? Tipo, acho que vai ficar tudo no mesmo jeito. É... Ai, eu errei o ataque, mano. Ô, aí é tristeza, hein? Então, acho que a gente vai até se virar muito bem. Bom que agora, tipo, acho que a gente ganhou um pouquinho a mais de maestria, né? É... Vê se pelo menos a gente consegue chegar aos 200 de maestria, ó, saindo dessa ilha. Que daí já dá uma boa ajudada. Enfim, mano. Eu tinha que pegar a transformação mesmo. Que é, tipo, o mais importante. Mas nem tudo, assim, são flores. Olha, só de eu ter pegado o estilo de luta, sendo bem honesto, mano, já ajudou demais, tá? Vocês não fazem noção de quanto. É, eu tô vendo que pegar... 200 de maestria aqui vai ser meio osso. Mas, tudo bem, mano. Faz parte. Pelo menos eu acho que não vai ser tão difícil, né? Porque, pô, agora a gente aprendeu, né? Sabe como é que forma. Cara, eu, na verdade, senti que, tipo, parece que tá até mais fácil. Os ataques, tipo, estão pegando meio que mais de longe. Não sei se é coisa da minha cabeça. Não sei se é eu que já tô acostumando já com o rolê. Mas, assim, tipo, a gente consegue formar bem mais tranquilo. Antes, tipo, parecia um bicho de sete cabeças. Agora não. É de boa. E agora, com todo esse kit de habilidades que eu tenho, fica bem fácil. Olha, até que não tá sendo tão ruim, não, tá? Eu já tô quase chegando. Na verdade, tô quase chegando mesmo, né? Eu ia falar outra coisa, mas eu tô chegando aqui pra poder derrotar o boss dessa ilha, né? Aqui o Magma Admiral, né, mano? O Akainu, né? O Pilantrinha, né? O Rermos Farrells. E, olha, eu tô com praticamente 182 ali de maestria, né? Daqui a pouco eu tô chegando no 200, se Deus quiser, né? E, mano, tá indo muito bem. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, uma das melhores decisões que eu tomei foi ter pegado ali o Black Lag, né, mano? Eu acho que, talvez, depois eu possa até trocar o estilo de luta. O problema é que, primeiro, eu tenho que focar no quesito... Opa! Ai, me lasquei. Eu tinha que focar no quesito... Ai, me lasquei de novo. No quesito mamute, né? Porque eu preciso pegar a maestria dela primeiro. E daí já tá ligado como é que é, né? Então, deixa eu já subir aqui. E daí a gente resolve isso aqui rapidão. Então, tipo assim, eu acabo que tenho que focar na mamute. Então, pra eu upar um estilo de luta agora, é só mais quando, tipo, eu tiver lá pra frente. Ou quando eu já, tipo, tiver pego a mamute e taca a maestria ali no talo, né? Pelo menos, liberar as habilidades. Não precisa tá no talo, 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 tá ligado? E, assim, tá bem tranquilo. Não achei a ilha de magma complicada. Achei ela até de boa. Tá bem difícil de upar a fruta, né? Como eu já falei pra vocês, acho que tudo vem do fato de eu não conseguir me transformar. Então, vamos ver quando a gente conseguir de fato se transformar, o que realmente vai acontecer. Então, já chifrada, é breakdance, é voadora, é blow, é... E por aí vai. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos ver se a gente consegue... Beleza. Eu tenho que finalizar ele com uma... Eu não sei se eu vou... Nossa, pera, pera, pera. Eu não sei se eu vou ganhar uma... Olha, eu ganhei um mosquete refinado. Eu ganhei a arma dele. Que dá até pra eu usar pra eu poder agrar alguns mobs, né? Tipo, se eu precisar ali, eu dá pra eu poder agrar. Mas, eu achei que eu ia ganhar mais maestria. Bom, daqui a pouco a gente faz daqui, pelo menos, né? Só 20 levels. Estamos indo para o fundo do mar. Não tem como combinar essa música com isso aqui. Bom, estamos chegando aqui na... Na Wander Island, né? Water Island. Sei lá, como é que a gente pode chamar isso aqui. Onde, basicamente, nós vamos pra ilha dos tritões, né? Que fica no fundo do oceano. dentro do vértice da morte vórtice, e bom cá chegamos, e cara ainda não pegamos 200 de maestria, né, mas tudo bem, pelo menos cara, eu gosto muito de upar aqui, na ilha dos homens peixes, agora a gente sai aqui só com 475, e o que isso começa a significar, começa a dar traços para a gente, né, começa a mostrar que falta pouquinho, pra gente chegar aí nos finalmente, né mano nossa, mas ó essas habilidades aqui é meio ai, eu esqueci mano, aqui tem essa parede invisível, cara, que é horripilantemente chata então eu vou ter que sempre ficar com a câmera perto do personagem porque senão, ó lá vou acertar a porcaria desse negócio aí toda vez, cara é, já tô começando a ficar irritado já com o rolê, bom pelo menos eu acho que a gente vai upar mais fácil, né, pela pelo, pelo level que é, os personagens aqui aqui ó, é bem simples, aqui eu farmo de 2 agora na verdade o certo seria eu deixar esses 2 aqui e farmar os 2 ali, daí eu volto farmando os 3, eu acho que essa aqui é a boa farmo aqui os 2 ó, essa aqui é, porque tipo assim quando é 8 o personagem que a gente tem que derrotar, eu gosto de farmar de 3, 2, 5, né, tipo farm eu derroto 3, depois 2, depois 5 é, então acho que essa é a matemática mais correta aqui é o pior que eu uso isso aqui pra poder atrapalhar e daí eu não vou conseguir farmar os todos bonitinhos se bem que daí eu pego esses 2 que estão tomando dano aqui agora e daí eu já, ó, já tomaram dano chamo pra cá e aí agora qual que é a boa? é que pelas minhas contas aqui tem 3, 2, tem 7 personagens, né, mano ó, já junta os 3 aqui já chega no Bicodovski já pula na voadora agora só vendo as habilidades da mamute bom bom ah cara, eu odeio eu odeio cara, eu não sei porque eles fazem isso mano, quem que é o maluco que vai sair voando pra lá? não tem se o cara quiser sair voando pra lá, deixa ele aqui não tem nada eu acho que fica até dentro do oceano isso daqui enfim, ó pelo menos agora a gente ganhou level nossa, ganhou um boé level e ó, daqui a pouco eu já vou começar a aumentar um pouco mais o estilo de luta, né mano daquele jeitão que a gente tem aqui e agora vamos embora vamos continuar porque aqui as missões não param e olha só a gente tem duas notícias boas, né a primeira é que eu peguei meus 200 de maestria, né finalmente como vocês podem ver tô com 200 de maestria no mute e agora a gente tem a locomoção, né que a gente pode utilizar e eu já também já tô podendo fazer a missão do Lord Tritão se ele tá aqui, eu não sei eu tô acreditando ah, ele tá sim cara, esse aqui é casca grossa e ó ah, sério? nossa, a locomoção nem tá funcionando ainda, mano pô, que tristeza não, não, tipo assim tá funcionando, tá, né mas assim acho que só quando tiver a transformação aí que vai ser locomoção mesmo por enquanto é só um pulo maluco bom, de qualquer jeito é uma habilidade a mais então, obviamente isso é pra poder ajudar a gente já chama no Break Dance já vai ali já pula pra cá e assim a gente não perde tempo, né, mano é, tem que lembrar que esse boss ele tem duas vidas então, daqui a pouco provavelmente quando eu usar esse ataque é, ele já venha com a segunda vida dele esse aqui é casca grossa, mano esse aqui, tipo eu não gosto muito de ficar enfrentando ele, não eu odeio esses bosses que tem ó oxê tinha ficado como mamute, cara eu odeio esses bosses que tem duas vidas, mano tipo, geralmente eles tem bem mais vidas do que qualquer outro boss pelo fato de terem duas vidas, né mas a gente, mano mas, tô indo bem, cara tô indo bem a mamute, ela dá muito dano e ela dá muito, tipo assim eu não diria stun, né porque ela não deixa os inimigos stunados mas ela ela, tipo como eu posso explicar hum, quase opa, desviei boa ela tá, poxa ela deixa eles nunca tipo, muito tempo presos com você, tá ligado tipo, não é um stun você não fica stunado ou jogado no chão, tá ligado mas, cara da hora gostei pelo menos é mais um ataque, né tipo, antes ó e eu já tô quase alcançando ali enfim é mais um ataque é mais dano mas eu tô vendo que pra realmente ter o verdadeiro poder aí a gente tem que chegar no 300 Maestria level 450 né, meu chapa e lá em cima tá o próximo local que a gente vai upar graças a Deus aí graças a Deus, pai a gente já tá chegando aqui em Skypiea já e vocês sabem que depois de Skypiea só tem a fonte, né ou seja a gente já tá se bem que a gente pode dizer na antepenúltima, né porque antes da gente ir pra pra última Skypiea porque Skypiea não sei se você sabe, né existem duas Skypieas essa daqui que a gente chama de primeira Skypiea, né depois a segunda Skypiea bom aqui basicamente ainda tem tipo meio que um acesso, né que antes da gente realmente ir de fato a gente precisa passar por esse local que é mais ou menos aqui, ó então você vai vir aqui deixa eu já só usar pra cá pra não ter nenhum BO e aqui ainda você faz a missão pra depois ir pra lá, né então aqui a gente tem que derrotar os Guardiões Divino e a outra parte dessa missão tá pra lá e cara aqui é bem legal de upar eu não acho muito ruim deixa eu ver em 7 então dá pra fazer assim derroto 2 aqui aí derroto 3 ali e xablau, mano tá mais fácil agora com o F, né porque eu tenho a habilidade do F, né tipo, o F não é uma locomoção é uma habilidade mas eu não posso simplesmente usar ela como começo, né tipo, eu uso ela como final porque, ó usei no outro aqui, ó cadê? onde o cara foi parar? nunca sei nunca vou descobrir, né, mano eu só basicamente pego e tá ligado, né enfim daria até pra eu tentar derrotar aqui não dá, na verdade eu falo ah, dá pra eu derrotar tipo 4 e 3, né daí já derrota 7 mas não não tem só tem 6 do total aqui desses carinhas acho que eles fizeram isso de propósito, mano mas enfim aqui já é mais de boa pra upar, né tipo, as missões estão perto então, tipo eu não perco muito tempo indo até o local onde eu pego missão e os personagens aqui, eles estão bem juntos então, tipo é mais tranquilo eles só ficam pulando ó uuuh uuuh ó, uuuh os caras aqui é tudo doido e cara sumiu ah, ele tá aqui, ó chega mais chega junto tá, deixa eu tentar pegar todo mundo aqui junto tá, beleza só ficou você aqui, ó e daí a gente pega aquele outro que a gente tá batucando tem esse aqui e tem esse outro perfeito perfeito esse vai ser esquema de farm por enquanto mamutola tá de boa deixa eu só tomar um cuidado aqui pra não morrer eu sei que eu tô com um pouco energia, né porque eu vim subindo e não economizou energia mas quando eu padelevo aqui agora já vou restaurar minha energia e tá tudo safe agora só vem cadê o xeque dele e pum e aqui foi papum ó eu já liberei a próxima missão que é pra derrotar os Wanda os Xanda na verdade e assim pra você ir pro próximo Skypie que o que é engraçado que ele fica tipo pra cima mas não é bem pra cima né ele fica ali, ó ele fica ali você pode ir voando? pode, né mas eu tenho fruta aqui voando? não tenho então a gente vai do jeito mais fácil que é só vir aqui pra esse local tá vendo que tem umas setas aqui, você cai aí você chega aqui e pula ou, né ou você pode fazer do jeito mais maluquinho possível, né você vem aqui, ó é, pera aqui aí, ó quebrei a nuvem e cai pra dentro essa que é a ideia, né mas você precisa ter alguma coisa que quebre tipo o mapa então no caso ali eu tenho essa habilidade, né tô com 212 de maestria no momento quem sabe logo, logo a gente não consegue aí chegar nos 300 né, mano fala 300 fala 300 mano, eu só espero assim que eu talvez consiga chegar no 300 antes de ir pro próximo pô, se eu não conseguir chegar no 300 cara eu vou ficar múltiplo é triste múltiplo mesmo mas, mas tudo bem, né tudo bem a gente vai ficar reclamando? não vou chorar sobre o leite derramado? não o Naruto ele pode ser meio duro às vezes não sei me vê esse meme na cabeça mas enfim agora a gente tem mais ou menos mais ou menos não, né 223 levels pra poder chegar no level 700 e finalmente e calha a mula daqui e não ficar mais aqui enfim agora eu tenho que fazer essa missão aqui dos Xandas, né até ir pro próximo local porque aqui eu ainda derroto os Xandas, né daí depois tem a missão do Ice porque ele fica aqui eu não vou derrotar ele porque não tem missão então tipo não vale a pena né mano ficar derrotando o boss não tem missão tipo é perca de tempo então opa aí eu preciso pegar aí level 500 pra poder pegar a missão com ele ali aí depois disso eu vou um pouco mais pra frente ali daí tem mais duas levels de NPC né e daí depois a gente derrota o Enel né e daí sai daqui acho que no 625 que eu acho que é quando a gente finalmente sai daqui enfim tem mais um chão né um bom tempo pra gente poder ficar aqui em Skypiea mas obviamente né mano a gente não vai desistir talvez ainda pra upar 80 de maestria ainda dê né então rapaziada vamos que vamos que o negócio tá doido doido louco e ó caramba mano ó só no finalizar eles bom eu também acho que vou aproveitar um pouco pra upar meu estilo de luta né ai que coisa boa olha só eu já tô até com os pés pegando fogo de tanto tempo que eu tô aqui mano eu acabei pegando essa habilidade porque ela acaba ajudando muita gente aqui e ela aumenta muito o dano do meu Black Lag então tipo eu acho que acaba valendo a pena e agora eu consigo derrotar o Iceper aqui e o legal peraí o Iceper ele tá sem a bazuca oxe por que que ele tá sem a bazuca agora que eu achei isso aqui estranho mano o Iceper ele tá sem a bazuca rapaziada quem quem conhece sabe sabe que ele tem mó bazuca ah tá ele tá tirando o bazuca pô pô achei que achei que ele não tinha mais o bazuca eu já tava achando estranho já mano falei nossa descobriu alguma coisa eu na verdade já percebi uma coisa diferente tá que não é mais o Sandy que tá vendendo o estilo de luta é uma outra mulher lá tipo mó nada a ver mas nossa senhora o canhão do homem ele tá tá brabo hein o canhão do homem tá mas tá suave mano tá suave a gente desenrola já vamos chegar aqui louco e olha já vou quebrar ele na na pancada e ó não vai perder tempo não vamos não vamos perder tempo já chega na voadora já chega no break dance agora a gente já troca aqui pra mamute joga pra cima bate no chão perfeito derrotamos ele nossa quatro level um quatro levelzinho pra conta caramba 21 níveis vou colocar uns aqui e sair distribuindo né mano tá god tamo indo bem tamo pano legal é a gente ah mano sério que tu vai vir aqui ficar me batendo sério que tu vai ficar me batendo ô vontadezinha viu então agora a gente vai continuar aqui né mano até chegar na próxima missão e bom pelo menos agora tá faltando só 200 levels é meu parceiro e a gente tá só no no passinho silencioso aqui né a gente já veio pro outro lado é eu já fiz essas missões aqui agora eu tô na última missão de skypear na verdade é a penúltima né porque a última é ali com o enel então ainda tem o enel pra gente poder derrotar mas aqui nessa parte ainda tem mais 75 levels pra gente poder né tá passando aí beleza então assim aqui começa mano a partir a partir de de do de under acho que é assim enfim a partir da ilha dos homens peixe tipo na minha opinião as coisas começam a ficar bem mais fácil tipo é os npcs aqui por exemplo é que eu não tenho nenhuma fruta logia né mas por exemplo os npc aqui eu já consigo tipo a nossa senhora tá difícil mano eu já tô derretido de tanto tempo que eu tô rupando aqui mas enfim já consigo tipo por exemplo usar logia as missões já são mais fáceis então assim as coisas elas começam a ajudar e tipo assim eu já tô bem acostumado mesmo com a mamute tá tipo eu entendo os ataques que vão segurar melhor e de fato é ter pegado o black lag foi uma boa tipo aquisição porque pô eu uso o combo aí tipo eu sei o que eu posso usar e o que eu não posso usar então aí mano eu fico nesse meio termo entre o estilo de luta e a mamute e tipo ajuda demais 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 mesmo tipo sem mano sem 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 reclamações então assim ainda faltam 150 levels mas eu acho que pelo menos tipo assim a gente vai terminar isso num bom time né porque agora eu consigo eu tipo eu sei que eu tô num bom tempo de tá fazendo as coisas porque pô vocês não tem noção de quanto tempo demorou pra upar os primeiros levels tipo assim de papo de pra upar até o level 160 tipo demorou mano horas obviamente né que tipo eu demorei horas mas é eu acabava me ter tipo tendo que fazer outras coisas no meio do rolê mas enfim o importante é que a gente conseguiu eita ali era pra eu ter derrotado o importante é que a gente conseguiu tá tudo certo é não tenho que reclamar não peguei os dois ali agora finalizo e aproveitar o dobro de XP porque eu acho que esse é meu último código se for é olha só que coisa interessante agora nós temos um deus em nossa frente eu tinha outra coisa na minha cabeça mas eu não ia fazer muito sentido o que que eu tô falando eu tô há muito tempo pando as minhas pernas estão pegando fogo e o Enel estou chutando no breakdance eu tô fazendo a voadora eu cheguei o mamute tá batendo no Enel o mamute não tomar choque tá eu parei isso eu sei que demorou muito tempo me perdoe me perdoe me perdoe bom nós estamos aqui enfrentando o Enel e cara já vamos lá né mano porque a gente não pode parar penúltimo boss aí do primeiro mundo né deixa eu dar uma desviada aqui papum pão doce vamos chegar no mamutão aqui brau não vamos dar tempo trela pra ele não ai não caiu bandidinho tá eu tenho que tomar cuidado porque senão eu vou falecer mano e olha pra ser bem sincero eu não tô querendo bater as botas por agora não hein beleza nossa eu pulei pulei pra dor hein mano pulei só pra tomar no tá legal beleza tá tudo safe tá a gente tem que tomar cuidado ai senão eu vou acabar morrendo beleza tá pulei só foge legal anciente e de boinha mano derrotamos ele su su de boa e cara eu tenho que falar pra vocês que eu tô um pouco triste porque eu acho que meus códigos de dobro de XP acabou e aí assim né lascou bom vamos continuar aqui né quem sabe não aparece um ai caído do céu pera 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 eu acho que vocês não devem estar ouvindo bom eu espero que tenha dado pra ouvir se não deu é porque tá chovendo tá e assim eu poderia estar dormindo poderia ter fazendo qualquer outra coisa essa chuvinha é boa mas eu tô aqui porque faltam 75 levels e eu não vou desistir porque um homem vai a guerra então eu tô indo bom tô chegando na última ilha que no caso aqui é a fonte né vocês estão ligados que é a fontezinha a font fontelle né a fonte la fontée le fontée de re como preferir chamei entendeu bom é tamo chegando aqui agora então já tá ligado já tá leagues do leagues né mano última ilha e provavelmente vai ser esse local aqui ó esse aqui vai ser a última missão que eu vou fazer porque mano sinceramente eu não gosto de ficar trocando a missão tá ligado tipo eu gosto de ficar nesses carinhas aqui mesmo e é isso ai então muito provavelmente que eu fico aqui ao infinito e além cara ó vem pra cá mano vem pra cá vem pra cá deixa eu juntar vocês tudo aqui não não vem cá ó ó todo mundo amigo junto isso pronto vou dando em todo mundo ó eu saio ganhando vocês também porque vocês vão dar XP pro pai ó pensa pro lado positivo vocês tipo não vão ser é servir da toa mano vocês vão vocês tem um propósito bom agora começa o rolê né mano porque aqui é meio difícil de farmar por causa desse negócio aqui mas ao mesmo tempo não é cara só sei que aqui vai ser o último lugar que eu vou farmar né é deste mundo e assim pelo menos a gente mais ou menos sabe como como farmar bom na verdade tem outros métodos né se eu conseguisse tipo de uma maneira mais fácil jogar ali por cima mas vocês viram que é meio difícil até dá até dá se eu fizesse bom assim aí pronto aí junta todo mundo felizão cara vamos lá né mano eu tô sem dobro de XP né e eu não sei se eu vou conseguir terminar de upar minha maestria eu foquei um pouco em upar o estilo de luta né mas eu acho que agora eu vou focar em upar a mamute e cara né eu já tava aceitando porque eu não sabia que eu não ia conseguir pegar os 300 de maestria enfim rapaziada pelo menos agora eu tô no bem bom consigo farmar um negocinho da hora aqui consigo até colocar meu pé flamejante ó e eles não tem nem o que fazer cara tô dando 400 e pouco por chute então tá da hora tá mech ó só bicudão mas pô tá ligado porque o mamutão é maldoso uma missão um NPC uma derrota um level isso tudo me separa do próximo world né e pra poder ir obviamente com chave de ouro vamos derrotar o cyborg o Frank e sendo que ele tem a probabilidade de dropar né ele tem chance de dropar o item com a menor probabilidade aqui do primeiro sim então já vamos começar aqui já macetando humilhante deixa eu já me transformar eu deveria ter feito isso aqui antes né porque tipo isso aqui vai dar ruim né mano ó aqui agora é cá em cima e manda ele pra longe aí ele vai voltar pra cá ó ai não voltou fui errei fui moleque bom agora dá pra gente continuar aqui tentando chamar ele no no xq dele né mano ai aqui eu vou morrer mano aqui eu vou morrer pelo menos uma vez contra ele eu vou morrer cara é e bom eu não consegui pegar a transformação né assim é foi triste ah mas fulano pegou a transformação ah tinha como rapaziada eu não foquei só em usar mamute né tipo eu tentei facilitar a minha vida tipo se você for upar com a mamute no primeiro mundo eu te garanto que só a mamute você não vai usar tá eu te garanto eu poderia ter pegado um haki da observação não peguei né mas isso daí mano se vocês quiserem a gente pode continuar aqui nossa ele peidou é a gente pode é ir pro segundo mundo até o level máximo né minha ideia é ir até o level máximo como eu comentei pra vocês né e agora eu tenho que correr se não tá ligado né então já vamos vir pra cá deixa eu já dar um TP já ativar o haki do armor nossa eu já tô com o haki todo cheio já 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 chama no estilo de luta e já vamos na mamute cara a mamute ela ignora muita coisa né tipo ele peidou na minha frente e não fez nada beleza tá safe tá safe bom bom que assim a gente consegue se virar bem que nem eu tava falando mano se fosse você você mesmo não usaria só a mamute então tipo assim não existe nenhuma regra eu não falei que eu ia o par só com a mamute eu ia o par com a mamute entendeu então assim eu peguei o estilo de luta mesmo né não foquei porque pô eu sei que isso iria me levar muito tempo mais do que levou é basicamente tipo assim obviamente que eu não gravei a todo momento mas eu demorei 3 dias pra poder fazer isso aqui e tipo me consumiram boa parte do meu dia né é e depois definitivamente quando eu consegui de fato é pegar o estilo de luta que as coisas começaram a melhorar a mamute ela demora muito pra você poder usar as habilidades dela então tipo é algo que dificulta bastante a nossa vida mas assim não é o tipo assim no contexto geral se a gente conseguir pegar a maestria ela é boa agora se não pegar né aí complica mas conseguimos alcançamos o nosso objetivo chegamos ao level 700 e agora eu estou apto a velejar em novos mares a ir para novos mundos né ir para novos lugares e pra isso a gente precisa né enfrentar o bom moço só que isso né vai depender de vocês então deixem muito like pra eu ir pro próximo mundo pra eu usar aí todas as habilidades tudo que deveria ser feito e tudo que deveria ser derrotado enfim foi bem divertido ter feito isso daqui bem legal na minha opinião foi uma experiência diferente enfim ainda tem muito pra gente upar na mamute comentem se vocês querem tamo junto e uau